Falar um negócio da cultura da empresa, isso é uma parada bem interessante que eu acho nesse ramo de criar empresas, né? Porque a cultura, ela é muito importante pra você ter uma boa empresa, que as pessoas estão felizes de trabalhar lá e pra elas também serem eficientes. Como que você planejou a cultura da van? Muito importante. Você que quer fazer uma empresa, quer ter uma empresa, eu comecei a empresa com um colaborador. E quando a gente começou a contratar mais um, mais outro, eu sempre acreditei que pra uma empresa dar certo, você tem que montar uma cultura forte. Faz esses planejamentos de empresa, de cultura, coloca tudo, mas normalmente as pessoas fazem e guardam em algum lugar. Nós na van não. Nós temos os nossos postos, nós temos a nossa cultura, e aí nós pretendemos isso como se fosse em todos os lugares. Se você vai num lugar pra comer, tem que ir lá na nossa cultura. Se você vai nas nossas lojas, no nosso CD, cheio da cultura. E nós pregamos isso. Então, nós temos aí umas 10 palavras fortes. Humildade, simplicidade, comprometimento, disciplina, praticidade, equipe. É lucro. Poucas empresas falam de lucro pros seus colaboradores. E alegria. Eu sempre falo, uma empresa que dá lucro é uma empresa feliz. Até porque nós distribuímos os nossos lucros com os nossos fornecedores. Esse ano, a gente distribuiu agora 50 milhões com os nossos colaboradores. E depois a gente distribui. No mês de julho, a gente antecipa metade décimo terceiro, 40% do programa de participação do resultado. E paga dois salários pros nossos colaboradores no mês de julho. Depois tem metade décimo terceiro em dezembro. Em fevereiro, paga 60% de PPR de novo. Ou seja, não adianta você também querer motivar o seu colaborador se você não pagá-lo bem. Sim, é verdade. Nós temos uma pirâmide, eu sempre falo, tem empresas que são assim. Paga milhões pra quem é de cima, né? E pouco pra quem é de baixo. Nós aqui na Havan, nós temos quase que poucas... A gente não ganha muito quem trabalha aqui. Mas a gente dá um salário bom pra base. Isso é importante, né? Então você tem mais gente feliz. Quando você paga um PPR, que é um salário a mais, se o cara ganha 2 mil, ganha 2 mil. Se o cara ganha 3 mil, ganha 3 mil, 5 mil, 10 mil. E você vê a felicidade estampada no rosto do nosso colaborador. Então, eu falo sempre pra eles, que sai do meu bolso, vai pro bolso deles. Mas eu fico mais feliz do que eles. Quando você visita as nossas empresas, as nossas lojas, os nossos postos de gasolina, qualquer empresa nossa... Ah, tem posto de gasolina também, eu sabia. Tem cinco postos de gasolina. Ah, que da hora. Mas a gente coloca no lado das lojas pra trazer mais clientes na época. Mas assim, as pessoas ficam felizes trabalhando numa empresa que tem ordem, progresso, que tem a disciplina, que acredita no colaborador, dando liberdade com responsabilidade, motivando, pagando bem e cobrando. Cobrando as metas, cobrando que tudo... Eu sempre falo, as pessoas querem uma família estruturada. E quem consegue, com uma cultura forte, montar uma empresa estruturada, a equipe, todo mundo sabendo o que tem que fazer, fica muito fácil de tocar. Eu sei que tá na moda, tem um negócio de cultura e prazerial que tá na moda, que eu não lembro, é uma sigla, que tem três coisas, que era tipo... Era basicamente pensar no mundo, é sustentável. ISD. ISD, isso. Ah, isso é o modismo agora que tá aí. Mas não é bem isso que nós pensamos em fazer. ISD é modismo, né, que você tem que cuidar das coisas e tal. Mas o ISD agora quase quebrou o mundo aí, né? Porque não pode, tudo tem que ser sustentável e tal, mas, por exemplo, tudo que tinha que ser elétrico, mas tá faltando petróleo, né? Porque as pessoas achavam que iria acabar o combustível fóssil e todo mundo iria viver de solar, né? Ou de energia elétrica. E, na realidade, os preços dispararam por falta de prospecção de petróleo e assim por diante, ou por excesso de consumo. O ISD, eu acho que é modismo. Nós colocamos na nossa empresa, nós fizemos tudo o que for possível por ter uma empresa estruturada, que realmente cuide da natureza. Porque muita gente, às vezes, diz, ah, eu cuido. Falam que cuida da natureza e abraçam uma árvore, né? Abraçam uma árvore e cuidam da natureza. Eu sempre falo que tem muita gente que fala e não faz. E a grande maioria dos empresários não falam, mas fazem. A nossa energia da Havan, grande parte das nossas lojas são abastecidas com as nossas hidrelétricas. Nós fizemos desde 2002. Vocês têm uma hidrelétrica? Tem. Sou sócio de uma... É dono de... Agora tá acabando quatro. Sócio de mais quatro agora. Tem mais duas, quatro, seis, sete. Sete empresas. E que parte delas fornece a energia limpa para a Havan. Então nós temos o chamado pequenas centrais hidrelétricas, né? Que fornece, nós temos no total agora 60, mais 10, mais 10, 70 megas, 70, 80 megas. Como se fosse uma cidade de 800 mil pessoas. Caralho, é a energia para a sítica. É grande, é grande a energia. E fornece para as nossas empresas. E o impacto ambiental dessas usinas hidrelétricas são baixíssimos. Então nós produzimos energia limpa. Nós temos uma propriedade que a gente comprou não faz muito tempo, que tem 6,5 milhões de mata. E... Então assim, o empresariado normalmente, quem trabalha com alimentação, quem trabalha no agro, quem trabalha... O empresário é preocupado na preservação, em ter um mundo cada vez melhor. É que a concorrência, que não é aquela que produz alguma coisa, mas ou está no governo, ou aprendeu pelos livros errados, sempre fala mal do empresariado e das pessoas que fazem. Mas olha o que tem feito o empresariado brasileiro para realmente continuarmos a ter um país como o nosso, que tem 65% da floresta preservada, floresta nativa, não é reflorestamento. Quando tu vai para a Europa, são países pequenos, que são estados brasileiros, com uma população enorme. Eu falei sempre da Itália. A Itália é do tamanho do Maranhão. O Maranhão tem 5 milhões de habitantes. A Itália tem 65 milhões de habitantes. Tu possa imaginar aquela que pegou mais a natureza ou não. E as nossas florestas são todas preservadas. E aí quando você vê a Europa, ou a esquerda brasileira, ou os ecochatos falando que nós estamos tocando fogo na Amazônia, destruindo as nossas florestas, os nossos rios, esses países, eles não deixam mata aciliar. Aqui no Brasil deixa 20 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros do rio para preservar o rio. Eles consomem tudo. Eles constroem em cima dos rios. Não tem uma árvore, não tem uma floresta nativa. Eu acho que a Europa toda tem 3% de floresta nativa. Nós temos 65%. Pode crer. Então, é muita narrativa e pouca verdade. Isso que é foda, né? Os caras ficam querendo cagar a maior regra para a gente, falando que a gente é uns bosta, que a gente não cuida da natureza. Mas se a gente for olhar no passado, eles desmataram a porra da floresta inteira deles para queimar e para crescer. Agora eles estão ricos. E aí eles olham para o Brasil e falam, não, você não pode fazer a mesma coisa que a gente fez, porque senão você vai acabar com o mundo. E não pago nada por isso. E não pago nada por isso. Você acha que você gosta desse negócio de taxa de carbono que os caras falam? É, no caso da taxa de carbono, se você faz uma hidrelética ou se você tem floresta, você deveria vender para esses países para a gente. Se eles acham que nós temos que preservar, eles iriam pagar para nós preservarmos. Se você tem na sua casa um grande espaço, e você tem que cuidar, você tem na sua casa e muito espaço. Você tem que pagar alguém para plantar flor, para podar as árvores, cuidar daquilo ali. Você tem um custo. O Brasil tem um custo muito grande para preservar toda essa natureza que nós temos. E o que eles pagam por isso? Nada. Nada. Eles ficam controlando a gente para que a gente não crie mais gado, não plante mais alguma coisa, para não concorrer com eles. Eles, quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para a Argentina, que eu fui agora, para o Chile, olha para baixo, fica olhando, você não encontra uma árvore. Os rios na Europa, eu estive agora recentemente, na Espanha, peguei um táxi, e ele me perguntou, de onde você é? Eu sou do Brasil. Ah, o Brasil, aquele lugar que estão botando fogo na Amazônia. Eu disse, pô, esse cara vai se fuder comigo, né? Eu disse, é, não, eu disse, não, não, não. Eu disse, se você sabe o tamanho do Brasil, o teu país, a Espanha, é do tamanho do estado de São Paulo. É um estado pequeno que nós temos lá, perto do tamanho do Brasil. A nossa Amazônia, cabe em 25 países europeus. Caralho. 25 países europeus. Eu, sobrevoando o país de vocês, não vi floresta, tudo consumido, vocês, constrói até o rio, quando não, em cima dos rios, e vocês vêm falar mal de nós, que preservamos, eu disse, 65% da mata é preservada, é com mata, natural. Então, é onde nascem os nossos leões, os leões lá na África, né? Onde nascem, onde nascem os nossos animais silvestres, que lá não nascem, que lá não nascem. É, tem bastante espécies em extinção. Porque esses animais, eles nascem em florestas naturais, não nascem em florestas reflorestadas. Então, é muita narrativa, pouca verdade, e o Brasil tem que saber, porque, se você não pode fazer, de repente, uma marina, se você não pode fazer uma hidrelétrica, se você não pode construir uma loja, se você não pode construir um galpão, nós ficamos cada vez mais pobres, deixando o ar para eles, que consumiram tudo, e estão cada vez mais ricos, vivendo, fazendo leis para nós. A Europa, eu vi recentemente um artigo do J.R. Guso, a Europa com 800 milhões de habitantes faz lei para 4 bilhões de habitantes, que é Brasil, Rússia, Índia e China. Com a Rússia, eles não estão conseguindo fazer muita coisa mais. tecnologia do J.R. Pernação. Sierra Silver Obrigado.